Vai! Dois! O gol foi, Carolina! Ficou foco. 4ª set point para o Brasil. Melissa é o objetivo. O Canadá precisa de lado. Eles não conseguem. E é o bloco do Brasil que finalmente faz o trabalho. 22.20 para o Brasil no 2º set. E vamos para o segundo final. Jair nós conseguimos! Oh, that's not coming back. Wow. So Borga gambling on the line. Two fantastic offensive players and Vandrell. And a bit of an offensive rut at the moment. And Brazil is on a 9-1 run. And a huge block. Making a 10-1 run to end set number one. As Carol Saugato putting the roof on that swing. And Brazil wins set number one. 21-12. Saugato and Barbra Seixas. They're ranked number one in the world for a reason. And that 9-10-1 run. And they're taking out Therese Cannon and Sarah Sponsal. 21-10. 21-18. Oh, that's a big kill. A ball sitting nice down the net. 3-5. Clint with the set. Oh, monster block! Carol shuts it down! This is the final message and Barbra happy to listen. Big side out again. Atiainen. No, can't make it. And Carol comes back to the party with a monster block. Turmoil and carnage and magnificent beat. And the final message and the final message and the final message. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?